Educação e impacto social. Hoje vamos mostrar uma ação onde alunos de baixa renda têm uma boa oportunidade para se prepararem para o vestibular. A iniciativa partiu de estudantes universitários e é tudo gratuito. É o projeto Einstein Floripa. Acompanhe. Ana está cursando o terceirão, mas aqui no Einstein Floripa o foco é o vestibular de engenharia mecânica. É bem corrido. A gente tem aula, no caso eu estudo aqui na aplicação da UFSC, então a gente tem aula geralmente das sete e meia da manhã até uma e dez, meia e meia, dependendo do dia. Então, enfim, é meio corrido ter um Einstein à noite, mas o Einstein muitas vezes me ajuda não só nos conteúdos em si, mas ter essa questão dos professores serem próprios estudantes da universidade aproxima muito a linguagem em que eles passam os conteúdos e de forma que dá para relacionar bastante coisa que a gente vê no terceirão, principalmente matemática, física, umas coisas assim mais de revisão, mas também na questão de que a gente faz vários amigos realmente, especialmente, sei lá, eu tive uma experiência bem boa em relação à decisão do curso que eu ia prestar, então eu estava bem decida no início do ano. Como a gente tem essa proximidade maior com os professores, que são basicamente quase da nossa idade, tem 25, 20 nessa faixa etária, isso é muito bom porque a gente pode trocar ideia mais diretamente e realmente ver o que a gente quer, o que a gente não quer, ver se eles são mais sinceros, se é legal o curso ou não é legal o curso. A Agatha está cursando pré-vestibular pela segunda vez com o desafio de entrar para a Faculdade de Medicina. Dá todo o apoio, todo o suporte, não só em questão de matéria, de material, eles também auxiliam psicologicamente e em outros quesitos. E depois que eu entrei no cursinho, que eu realmente comecei a ter uma visão para o vestibular. Antes eu não tinha essa visão de vestibular, eu tinha uma visão de estudante de ensino médio. Guilherme participa de todas as aulas. A meta é ter mais conhecimento e estar mais preparado para o vestibular. E é uma experiência inigualável, né? Porque todo mundo está em busca do mesmo motivo, que é passar no vestibular. E acompanhando com minha escola no terceiro ano, é muito bom porque a gente consegue conciliar várias matérias ao mesmo tempo. E a gente consegue, assim, eu aprendo na escola, eu contribuo com isso no curso e sim, vou indo adiante tentando passar no vestibular. Jovens universitários formam a equipe do Einstein Floripa. Aqui a ideia é promover uma experiência de constante aprendizado, ampliando suas possibilidades pessoais e profissionais. Além do apoio de professores dentro da própria Universidade Federal de Santa Catarina, a parceria inclui utilização de salas, ou seja, o cursinho já facilita a ambientação dos jovens no ambiente universitário. O Vicente começou no início deste ano no Einstein Floripa, na organização, e vai contar para a gente como é que funciona essa organização. Quem está na sala não tem ideia, né, Vicente, de toda a estrutura para o Einstein Floripa funcionar. Então, o Einstein Floripa a gente é uma ONG, a gente é um cursinho para vestibular social, a gente dá aulas de cursinho para vestibular para alunos de baixa renda, e todo mundo dentro do Einstein é voluntário. No Einstein a gente é dividido em duas partes, a parte da docência, então são os professores, os monitores, e a parte da organização. Na organização a gente tem todos os departamentos, desde marketing, captação de recursos, gestão de pessoas, a gente tem o departamento de ensino, para melhorar sempre a qualidade do ensino. O meu departamento, que é o jurídico financeiro, e a gente também tem o departamento de tecnologia e inovação. E nisso a gente, todos os voluntários do Einstein são alunos da graduação. Então a gente tem, para o departamento de tecnologia, a gente tem alunos de sistemas de informação, para os alunos de gente de gestão a gente tem alunos de psicologia, então é uma organização bem complexa. Essa organização complexa ajuda a trazer credibilidade também para o projeto, né? Perfeito, isso é muito importante para a gente. Como a gente é uma ONG, a gente trabalha com captação de recursos através de doações. Tanto de pessoas físicas, que é o pessoal que a gente chama dos amigos do Einstein, que é um plano de doação, doações mensais, tanto quanto parcerias com empresas. Então doações do CNPJ por campanhas pontuais, que acontecem em certas épocas do ano, e parcerias. Hoje a gente tem a parceria com a empresa Bix, Bix Tecnologia, e eles fazem uma doação mensal para a gente, que ajudam a gente a manter, para fazer custos com aulões, impressão para simulado, comprar os calonetões para as aulas, esse tipo de coisa. Vocês também têm título de OSCIP, né? Isso, perfeito. Então as ONGs normalmente podem ser ONGs ou OSPs, que são Organizações de Sociedade Civil, e a OSCIP é uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público. Então a gente tem esse título que considera a gente com esse interesse de servir a população daqui do estado de Santa Catarina. E aí já se passaram sete anos servindo esses jovens que estão numa fase bastante significativa da vida, né Vicente? Essa ansiedade de fazer o vestibular, de entrar numa universidade. Como é que é para você essa vivência participar do Einstein Floripa? A experiência dentro do Einstein Floripa é muito boa, acho que pelo duplo impacto. Então, tanto o duplo impacto que a gente chama, que seria o desenvolvimento dos voluntários, e o impacto que a gente tem na vida dos alunos. E é muito forte os dois lados, assim. Então, tanto o meu desenvolvimento próprio, e daí o principal que a gente faz é o trabalho social, né? Então, poder impactar a vida dos alunos, poder ter aí a nossa aprovação do vestibular. E acho que uma coisa muito legal de ressaltar também é que no Einstein a gente não tem só alunos da época do terceirão. A gente também tem muitas pessoas que estão querendo entrar na universidade para estar voltando aí, estar ingressando no mercado de trabalho, estar tendo maior capacitação, todo esse tipo de coisa. Então, recentemente, na real, a gente teve uma aprovada no vestibular, ele passou agora para a história, o Marcos, que estava com, acho que, mais de 35 anos, e voltando agora a estudar. Foi um caso muito bonito, muito legal. Histórias motivadoras, né? Sem dúvida. Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho de planejamento estratégico, né? O que vocês estão vislumbrando aí para o futuro do Einstein? Então, a gente começou esse ano um novo ciclo estratégico de três anos, então a gente visou, pelos próximos três anos, estar mudando o nosso modelo de ensino um pouquinho. A gente viu que, para impactar, de fato, a educação, que é o que a gente quer, o que a gente visa, a gente podia estar tendo mais abordagens. Então, pelos próximos três anos, a gente quer desenvolver novos produtos de educação, tanto para quem está dentro do Einstein hoje, quem já está na universidade, para manter a permanência no curso, e ainda avisando alunos do ensino médio que ainda não estão no pré-vestibular, mas que a gente já pode estar impactando essa vida. A gente sabe o poder de transformação que a educação gera, né? Com certeza. Que bacana poder estar contribuindo para isso, para tanta gente, né, Vicente? Com certeza. Até hoje, nesses sete anos de história, foram mais de 700 vidas impactadas. A gente se orgulha muito, muito, muito disso. E sobre a captação de recursos, as parcerias, como é que são elaboradas? Perfeito. Então, a gente começa com o nosso time de marketing, fazendo um marketing constante, para espalhar um pouco a palavra do Einstein, para as pessoas estarem sempre conhecendo. E a gente tem o time de captação de recursos, que vai atrás de empresas que têm um fit, né, com o Einstein, com esse tipo de causa de educação, de impacto social. A gente entra em contato e visa o que a gente pode oferecer para a empresa, o que a empresa pode oferecer para a gente. E, mediante isso, a gente forma uma parceria. Hoje, a gente tem as parcerias financeiras, de permuta, e a gente está começando a entrar também em captação por incentivo fiscal. Então, que a empresa dê uma parte do dinheiro que iria para o imposto de renda e redireciona esse dinheiro para o Einstein. A gente consegue fazer isso porque a gente tem o título de OSCIP. Como é que os alunos são selecionados para participar? Todo início de ano, a gente tem um processo seletivo. Esse ano, agora, a gente teve mais de 300 inscritos no nosso processo seletivo. E aí, a gente tem uma prova, mais para pegar um pouquinho o nível. A gente tem uma entrevista também para entender um pouco, conhecer um pouquinho mais o aluno. E, de início, a gente seleciona. Hoje, a gente tem a turma, no início do ano, começa com 120 alunos. Então, desses 300, a gente, hoje, infelizmente, só consegue selecionar 120. Mas a gente está sempre querendo crescer mais para impactar o máximo de vidas possíveis. O Einstein Floripa começou em 2015. A Karen, atualmente, é a presidente. Vai contar para a gente um pouco sobre a origem. Como é que começou, Karen? Então, a gente começou em 2015, quando três estudantes entraram na universidade e viram que tinha um gap ali entre as pessoas que estavam na universidade e o ensino público. Então, eles viram que a maioria dos estudantes eram advindos de escola pública, mas, na verdade, a maioria das pessoas numa escola, numa universidade pública de qualidade, não conseguiam entrar por conta dessa falta de educação básica no ensino médio. Aquela história que o vestibular é um funil para essas pessoas, acaba ficando um funil ainda mais restrito, né? Com certeza. E o Einstein surgiu justamente para tentar apaziguar um pouquinho desse problema educacional que a gente tem no nosso sistema. E a sua avaliação até hoje, né? Tem muita história, muita gente já passou pelo Einstein. Que avaliação você faz? Eu digo que o Einstein é uma das coisas que mais transforma aqui em Florianópolis, assim. Então, eu acredito muito no Einstein. A gente já teve mais de 700 vidas impactadas. Então, a gente costuma dizer que cada pessoa que a gente consegue transformar a vida já vale a pena todo o nosso trabalho aqui dentro. Então, eu digo que, com certeza, o Einstein tem muito impacto na vida dos nossos estudantes. Outro fator que a gente precisa falar que motiva muito o trabalho de vocês é o índice de aprovação, né? De quem passa aqui pelo cursinho pré-vestibular. Com certeza. Então, a gente teve um índice de aprovação de aproximadamente 50% nos últimos anos. Até ano passado, a gente conseguiu a marca de 51%, tanto em cursos como psicologia, direito, odontologia. Então, é muito bom a gente poder retornar para a universidade. Então, eu vim para minhas aulas aqui na universidade e encontrar diversos alunos no caminho. Um dos serviços oferecidos para ter esse acompanhamento mais de perto é o Tutor Einstein, né? Fala um pouquinho para a gente, Karen, como é que funciona. Xô, Maria. Então, o Tutor Einstein, na verdade, é um dos meus projetos favoritos aqui dentro. Quando nossos voluntários realmente se aproximam dos nossos alunos. Então, é quando um voluntário fica responsável por um grupo de alunos, então por cinco ou três alunos, e acompanha esses alunos um pouquinho mais de perto. Então, faz conversas a cada duas semanas, faz jogos, monta planos de estudos, monta os planos de metas, de exercícios, e acompanha realmente esses alunos. Então, quando a gente consegue acompanhar e ter essa conversa um pouco mais perto, é que a gente realmente consegue entender como é que eles estão e consegue dar o melhor apoio que a gente consegue dar para eles. Karen foi tutora da Alice. A aluna não se sentia preparada depois de terminar o ensino médio durante a pandemia, que foi todo na modalidade online. No cursinho, ela aprendeu muito mais e se sentiu preparada para encarar as provas de vestibular. E quando viu o nome na lista dos aprovados, foi só alegria. No dia que ia sair a lista, eu ficava lá no site atualizando, atualizando, atualizando. Aí, quando saiu, liguei para pai, liguei para mãe, liguei para namorado. Foi, assim, uma loucura. E aí teve a ovada, teve a festa. Foi uma experiência muito, muito, muito legal. O Einstein Floripa gera muitas conexões e retornos de quem já passou por aqui. Matheus é ex-aluno, entrou para a Engenharia Elétrica na UFSC e sentiu que era hora de voltar para dar sua contribuição como professor de matemática voluntário no cursinho. No Einstein, eu vi uma oportunidade de fazer algo contínuo, sabe? Um trabalho contínuo com as pessoas, ver as pessoas saírem daqui, entrar na universidade e depois encontrar até os meus próprios alunos perdidos pela faculdade é muito gratificante. Então, foi mais para a ideia de impacto contínuo na vida das pessoas. É tudo muito intenso. Eu queria sempre dar o meu melhor, trazer coisas diferentes, trazer a informação que a gente tem na própria UFSC para eles, trazer pessoas que fizeram parte de alguma equipe de competição que tem por aqui, trazer alguma coisa do dia a dia da UFSC, falar para eles sobre como é que funciona o ambiente, a estrutura da UFSC. Então, tudo isso de interessante que você traz para eles faz eles quererem continuar estudando, motiva eles a estar aqui. Porque ter aula de noite cansa. Eu sei que cansa bastante das 6 às 10 e é puxado. Então, tudo que a gente consegue trazer de motivação para eles, a gente traz. E como professor, eu tentava ao máximo colocar a nossa rotina na UFSC, as partes interessantes e gratificantes para eles ficarem cada vez mais motivados. E o envolvimento não parou por aí. E hoje, Matheus integra a equipe de organização do projeto. Acássio também é professor. Ele ensina história para essa galera que quer cursar uma faculdade e usa a experiência de quem conhece os assuntos que são recorrentes nas provas de história. Sempre alguma coisa envolvendo o Brasil, o Império cai. Geralmente, é algo envolvendo escravidão. Sempre tem, pelo menos, umas 3 ou 4 questões envolvendo escravidão no Brasil. Outra coisa que aparece muito é a questão da chegada dos europeus na América, que a gente tem chamado de invasão nos últimos tempos. Então, sempre tem alguma questão envolvendo, às vezes, o Cristóvão Colombo, às vezes, o próprio Pedro Álvares Cabral. Apesar de eu gostar muito do ensino fundamental, quando eu vi que tinha a vaga aberta no cursinho, E eu comecei no começo do ano como professor, de fato, aqui no Einstein. Hoje, vimos uma iniciativa que promove o impacto social através da educação. Um direito que nem sempre está acessível, mas que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas amplia oportunidades e também transforma cada indivíduo. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto